Olá, cavaleiros! Como prometido, na flauta doce contra o autor do Now Ignited, a música Who You Think That Love. Curta o vídeo, se inscreva no canal, visite a nossa página www.cavaleirosdaflautadoce.com e também segue a gente lá no Instagram, hein? Roda a vinheta! Para fazer as notas na flauta com tralto, a afinação é diferente, hein? Fá. Irei tocar no tom original da música, que também é em Fá. As notas são as seguintes. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré. Agudo. Tudo destampando meio buraquinho atrás essa outra parte. Lembrando que é o mesmo desenho da flauta doce soprano que eu gravei recentemente, mas o tom está em Dó e essa aqui é em Fá. Por isso que combina. Então vamos tocar? Música 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 A flauta que eu utilizei com trauto também é germânica Por isso que o si bemol é feito dessa forma aqui É diferente da soprano Salve salve aos nossos queridos cavaleiros Graziele Bahia Brown Ferreira Lu Carneiro Miguel Maideiro Samuel Ramos Isadora Maria dos Santos Carla Jasmin de Lima Silva Felipe Game BS Black Craft E André Pomer Salve salve cavaleiros Vida longa Até a próxima Música 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 Música